Quem que ganhou? Quem ganhou? Partidos de mais a direita, mas não da direita bolsonarista, né? Mas não o bolsonarismo radical também, os malucões. Que teve uma certa queda também, né? Que teve uma certa... Todo mundo que o Bolsonaro apoiou, poucos, se elegeram, prefeitos especialmente, ele não foi bom aí nos prefeitos. Teve formador de opinião olavista, bolsonarista, que achou que ia ganhar fácil. Não sei se você conhece quem é, Paula Marisa, já conhece. Perdeu a eleição para vereadora. Quem diria? Acho que há dois anos atrás, ela era a vereadora mais votada no Brasil. Era a deputada federal, né? Federal, exato. Figuras do naipe dela chegaram à Câmara dos Deputados. Por que você acha que o bolsonarismo caiu nessas eleições? Os apoios dele não funcionaram. Ele perdeu força ou a ideia? Ele mudou a força dele. A força dele em 2018 era a força de um movimento que se pretendia revolucionário. Vamos acabar com tudo que está aí. vamos chutar essa política velha. Agora é Bolsonaro, agora é violência, é poder das armas. Vamos acabar com a pouca vergonha. 24 anos no Congresso. Vamos acabar... É, mas a política é percepção, né? Ele criou-se essa imagem de que ele é um paladino da renovação radical, embora fosse um deputado baixo clero do PP que votava para interesses corporativistas. Mas tudo bem. E muita gente foi eleita. Gente que nunca... Não sabia de nada, minha gente. Você nunca ouviu falar. Foi mais votado do Brasil. Um negócio maluco, assim, né? Agora não. O Bolsonaro tem força. Agora tem muita força agora. Mas a força dele é diferente. Não é esse apoio de uma população irada e revoltada querendo chutar tudo. É um apoio muito mais ligado à velha política brasileira. Ao Centrão, que agora está do lado dele no Congresso. Ao Auxílio Emergencial, que está salvando, de fato, a vida de milhões de pessoas. Ele mudou a postura dele da comunicação. Lembra uma coisa, hein? No início da pandemia, ainda era o velho Bolsonaro que estava ali. Ele começou a brigar com a imprensa. Ele começou a fazer aquelas coisas absurdas. O que estava acontecendo com a popularidade dele ali? Piorando, né? Ele estava cada vez mais impopular. Foi o pior momento dele. Foi ali. Foi nos primeiros meses da pandemia. Quando ele perdeu o Mandetta. Se discutia impeachment, inclusive, abertamente. O deputado chegava a falar em impeachment. Daí mudou. Mudou a comunicação dele. Ele botou o cara do PSD. Mudou. Depois de um tempo, a educação também. A postura dele com o Congresso mudou totalmente. Parou de xingar o ministro do Supremo também. Acalmou. E a popularidade dele começou a subir. E junto com o auxílio emergencial, que ajudou, com certeza, ajudou muito também. Mas foram essas duas coisas. Mudou a postura. Às vezes ele ainda dá uma malcriação com o jornalismo. Mas coisas pontuais. Mas mudou. A postura mudou. E especialmente a postura com o Congresso. Olha, Joel. Vou te falar. Pode ser inocência da minha parte. Mas, no fundo, é dinheiro na mão do povo, cara. É isso que muda a percepção de popularidade. Quando o povo começou a ter dinheiro para comer e viu que tinha um esforço do governo federal para resolver essa questão, com o auxílio emergencial, porra, mudou tudo. Tudo. Mas não necessariamente é só isso também. Porque até em lugares que não são os mais beneficiados com o auxílio também, você viu uma melhora ali. O povo brasileiro não gosta de alguém que só cria problema. Não gosta de alguém que você só ouve falar porque está brigando, porque xingou alguém, porque é cansativo. E uma hora, sim, tem que mudar muita coisa, mas não dá. Não é possível você ficar gritando e brigando o tempo inteiro. Eu sei disso. Olha eu conversando de maneira extremamente amigável. Pois é. Não dá. Então, acho que isso também teve um impacto. Mudou. Ficou uma coisa minimamente normal, minimamente dentro do que se esperaria. Eu ainda acho um governo péssimo, por sinal. Eu acho que lá atrás tinha motivo de sobra para o impeachment, mas já passou também. Temos que olhar para frente. E ainda acho um governo péssimo, mas essas coisas mudaram. Quais são as próximas que a gente tem que mudar? Eu já tenho duas aqui que, se não mudar também, está se tornando cada vez mais intolerável. Política externa. Bolsonaro conseguiu brigar com todos os nossos maiores aliados. Estados Unidos, União Europeia, China e Argentina. A gente está de mal com todos os maiores parceiros brasileiros. E meio ambiente. E meio ambiente é um crime o que está sendo feito também. Eu acho que ele ainda não reconheceu a vitória do Biden. Ainda não. Até o Trump já está começando a dar uns sinais ali. É, talvez. Não sei o que. O Bolsonaro ainda não. Está fingindo que nada aconteceu. E está sendo muito grave. Porque é o interesse nacional que está em jogo. Você não brinca. Você não age de uma forma tão infantil, com tanta pirraça, em uma coisa tão séria. Então, isso vai ter que mudar. Bom, o inevitável vai acontecer. O Trump vai sair da presidência. O Biden vai chegar. E aí, Bolsonaro? Quando é que você vai se ligar e passar a tratar com outro chefe de Estado? Vamos lá. Vamos lá. Amém.